Depois do aulão, sendo que essa semana, como a gente tá de férias, eu deixei gravado pra vocês, pra vocês não perderem o desafio até o fim. Então hoje é o último dia. E o que que vai ser? Opa! Hoje vocês vão fazer, dia 24, 1 minuto e 40. Pra quem já fez 2 minutos, na terça-feira que passou, 1 minuto e 40, vocês vão tirar de letra. Quantas pranchas? 4. Eu diminui o tempo, mas aumentei o número de pranchas. Sempre foi assim, desde o dia 10 de outubro, quando a gente iniciou o desafio prancha. Ele está gravado no canal, todo dia 10. E nós fizemos toda segunda, terça e quinta, depois do aulão ao vivo. A prancha também foi ao vivo. Esta é a única semana que nós estamos fazendo gravada, pra você não perder, chegar até o fim. A semana que vem, a gente tá de volta com o cronograma do canal, normalmente. E eu quero que você saiba, que eu vou começar a publicar as pessoas que chegaram até o fim da prancha. E eu tenho como saber isso. Porque eu te pedi foto, ou algum sinal, nesse telefone aqui em cima. Lembra? Que eu coloquei nesse telefone. Certo? Então vamos começar. Primeira prancha, 1 minuto e 40. Chega de conversa, agora é pra valer. Atenção! Preparou? Contra a abdômen. Começou! 1 minuto e 40 segundos. 4 vezes. 4 repetições. Você consegue! Vão dar 5 minutos e 16 segundos. É isso, Mauro? Confere! Confere! Atenção! Contrair desse abdômen, gente. Aguenta firme. É o último dia do desafio prancha. E você vai sair daqui um vencedor. Ou uma vencedora. 6 minutos e 40 segundos você vai fazer hoje de prancha. 1 minuto já foi. Mais 40 segundos. Atenção! Tá no fim, gente! Força aí! 1 minuto e 40 segundos. 1 minuto e 40 segundos. Não solta o abdômen por nada, hein, gente. 2, 1, respira. Muito bem, gente! Vamos que vamos! 6 minutos e... 40 segundos. 40 segundos de prancha vão ser... Vai ser o tempo que você vai fazer hoje. Essa é a segunda prancha. Tamo junto? Beleza? Vamos começar? Força no peruca. Atenção! Começou! 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 Estenda bem a sua perna contra a bênção do abdômen. Curta o resultado desse desafio. Se supere! Supere as tuas expectativas em relação aos resultados. Fica firmeza aí, porque vai valer a pena. Segura! Vai tremer o corpo. Vai tremer o braço. Mas você vai gostar do resultado. Vai dar 1 minuto daqui a pouquinho. Se segura, gente. Vale a pena. 1 minuto deu agora. Agora é só você se esforçar mais um pouco. Fica aí. Aguenta, porque são 40 segundos. Atenção! Deu, respira Maravilha, respirou aí gente Vamos para a terceira prancha E falta só mais uma, pensa nisso Atenção Um minuto e quarenta, começou? Você pode fazer, vou te dar mais opções O apoio que você quiser Apoiar o antebraço Esse tipo de apoio Se ficar mais fácil para você Vamos lá, força gente Contra o abdômen Você ainda pode mexer o braço Se você quiser Pode ser para frente Tá? O que você precisa É ficar aí um minuto e quarenta Seguros Mais um pouco, mais um pouco Mais um pouco O cronômetro está rolando gente Vai dar Vai dar, vai dar Fica firme Vai que dá Um minuto e já foi Quarenta segundos somente Terceira repetição Vamos trabalhar o corpo inteirinho? Vamos aumentar o metabolismo E melhorar o seu emagrecimento? Acelerar? Você topa? Faz esse treino Se você achar que está difícil Isso é o último dia de um desafio De 21 dias Tá no fim Atenção Deu! Respira 20 segundos Moçada E firme e forte Porque nós vamos para a última prancha Do desafio de 21 dias Vamos lá gente Vamos que vamos A última prancha De 21 dias Esse desafio que foi lançado aqui no De Manhã Bem Cedo E eu sei que você Tá assim ó Coladinho com a gente Dê um joinha aqui Espalha pros seus amigos Porque esse desafio ficou gravado aqui no canal Você pode seguir desde o começo Desde o dia 10 de outubro E isso era ao vivo Às 18h15 começava o aulão E depois em seguida Vinha o desafio Mas como essa semana nós estamos de férias Então a gente fez gravadinho Pra você não perder nem o dia do desafio Gente Tá? Atenção Você vai fazer comigo 1 minuto e 40 segundos E eu vou ficar de olho Pra você concluir essa prancha Atenção 3 2 Começou Aí Contrair abdômen Gente O segredo da prancha É você contrair e se segurar Trabalha grandes grupos musculares E os benefícios da prancha São muitos É um treino que você pode fazer com tranquilidade Na sua casa Ou em qualquer lugar que você tiver Sem equipamento O resultado é rápido E você vai poder escrever aqui embaixo Nos comentários O que você mais gostou Do desafio O resultado que você achou Mais evidente No seu treino No seu corpo Um minuto Deu Agora Agora Só manter a calma A força E ficar 40 segundos A musculatura vai tremer Hidrate-se Tome água Eu sei que você deve estar tremendo Segura aí, gente E se eu E se eu E se eu Gente, agora é só hidratar o corpinho. Parabéns, campeão! Parabéns, campeã! Você conseguiu! Você venceu 21 dias do desafio prancha lançado aqui no De Manhã Bem Cedo. Esse treino vai ficar gravado pra você repetir assim que você quiser. Hoje é quinta-feira. Agora, eu vou começar a publicar a foto das pessoas com a mãozinha assim, segurando a tacinha. Aquela foto que você enviou nesse telefone aqui, eu fiz chamada. Eu coloquei um x no seu nome por cada dia que você enviou a foto. Por quê? Porque isso quer dizer que você fez aquele dia o desafio, no outro dia o desafio. E eu vou publicar a sua foto. Caso você não queira que eu publique a sua foto, só coloca assim. Eu fiz nesse número de WhatsApp aqui. Que é um WhatsApp particular meu. Não é um grupo de WhatsApp. Ok? Pode enviar com confiança. Gente, muito obrigada. Bom descanso. E parabéns, campeão! Campeã! Tamo junto! Dá um joinha, se inscreva no canal. Até o próximo desafio.